tá a sua voz, calmou, tá, miminha já foi, nem deu tchau, só mutou, fala aí, Boltz, oi, bom dia, tudo bem? Bom dia, bom dia, tudo bem, eu tenho que torcer pro GodSaint? Enganque do Gal, você tem que torcer pro GodSaint? Não, segundo o Gal, tu torce pra quem não... Não, mas tipo, o benefício, tipo, você diz apagar, eu pensei que era, mas é, mas pode, é, Ué, não quero, eu quero, ó, 3x3, esse round vai sair, Boltz, eu tô pressentindo, esse round é nosso, no caso meu, do meu time, não do seu, porque o seu é outro, mas o meu é da GodSaint, e o Lato vem e dá na cara desse ou-se, cara, dá na cara desse canalha, e agora, ó, eu vou tentar mais. O round aí já é nosso, ó, Brasil. Não, não é seu, não, é meu, ó, 12 segundos, tá plantando fechadinho. Eu falei, nossa, pô, isso aqui, que doi, ó. X1, X1, dá na cara dele, dá na cara dele, Tacos, dá na cara dele. Foi o JT que cê falou, né? Tacos, já ganhei isso aqui, Tacos, já ganhei isso aqui. Nossa, foi ele ou o Miki que cê falou ainda, velho. Eu falei, Boltz, eu falei, cara, eu falei, confia no meu taco, cara! Fala, galera, beleza? O que que fala, LeArts? Estamos aqui com o GG Drop, patrocinador desse vídeo. E lembrando, é um site de abertura de caixa, upgrade, também contratos. E, mano, olha, olha que top que eu arrumei pra vocês. Se você vir aqui no site, clicando em bônus, você consegue pegar bônus diário todos os dias, você pode pegar um cento de doll aqui de graça. É só vir, colocar com a Steam, pegar a take aqui e já era. Vai estar aqui o seu cento de doll, fechou? Então, segundo, rapaziada, também, aqui em review, vou deixar cada vídeo aí, cinco códigos diferentes pra vocês utilizarem e pegar aí também o promo code de graça, rapaziada. Vai te dar porcentagem aí nos seus depósitos, fechou? Aqui no site. Então, bora aqui no site. Tem essa atualização aqui nova do GG Drop, Atom Cases, mano. Já vamos comprar mais caro, né, rapaziada? Vamos comprar daqui. Opa, vulcão, hein? 64 dólares. Vou abrir duas dessa daqui já. Uma vez. Uma foi profit, a outra não foi. Tá, vamos colocar. Vamos colocar primeiro a M4. Nossa, que M4 linda em upgrade. Profit, rapaziada. Mais um profit aí. É isso. Utilize o cupom que eu vou deixar aí o promo code pra vocês. Todo mundo que utilizar vai participar do sorteio. Link na descrição também pra participar. E é isso, rapaziada. Tamo junto. É nóis. Fica com o vídeo. canalha. 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 O 4x4 aqui, hein? Zicar o Felps. Ô, chat, zicar o Felps, cara. Opa! O seu do mal... O seu do mal tá vivo. O seu do mal tá vivo. Tá vivo. E o latinho tá... Ó! O latinho tá forte também, botalha. Ó lá, levou um ô, ó. Levou dois, pô. Respeito do mal, cara. Ele vem muito forte, mas o lá... Será que ele leva o terceiro? Olha lá. Na Dreamhack o cara tava a mais, né? Eita! Aí foi, né? Aí foi, né? Vai do mal. Vai, dá na cara deles. Beleza. O mal não perde um tiro, velho. Um tiro. Que moleque foda, velho. Que cara bom, cara. Olha o Oc querendo fazer. Uma andorinha querendo fazer verão. Não vai fazer verão aqui, não, cara. Tu vai mamar. Você sabe toda a sua fofoca, né? Focar pra um, ficar pra outro, sabe? Então, mas você só fala... Falado isso, né? É. Mas ele é o capitão. Ele tem as piores estatísticas. Individualmente, ele é um pouquinho mais rápido que os outros. Mas, tipo, você, Boltz, você foi IGL na sua vida quantas vezes? Ah, a maioria da carreira. A maioria da carreira, eu não sei, né? Mas há bastante tempo. E as suas estatísticas, elas eram estáveis quando você era IGL? Ou você sente que ser IGL te desestabilizava pra fazer as plays? Sim, ó. Pra saber, você acha, então, que a gente pode colocar resultado nas costas de IGL ou não? É, o domínio lá, entendeu? Matar os caras ou só ganhar o espaço. Aí vai depender, principalmente, do que a gente vai deixar aí, entendeu? Pode ser que a cauda do taco pode ser a melhor do mundo, mas se os players, os três players da A não conseguir dominar, não dá pra meada nenhuma, entendeu? Sim, saquei. É, não, eu senti que eles estavam batendo na rampa, mas eles estavam tomando a primeira kill ali, né? A first kill, e daí o Mark, o que ele fazia? A lockerzinho safado, antecipava ali meio e bem e pegava uma que importante, né, velho? É, porque isso foi quando eu comecei a ser capitão. Na verdade, não quando eu comecei, mas logo depois. Eu já vou... bastidores aqui, né? Tá. Bastidores aqui. Eu tive uma... uma grande discussão com o KNG na época, lá onde a gente fez um bootcamp. Antes do meijo, inclusive, né? Antes do meijo, inclusive. Aí, o que aconteceu? Quando eu era capitão, eu jogava o quê? Adam Meleige, entendeu? Adam Meleige. Tá. E aí eu passava, tipo, um domínio meio, saca? Dominar meio, entendeu? Uhum. E aí, eu passava o domínio meio, e aí o KNG... Por exemplo, a gente se cobra muito, né? Porque a gente tem que fazer tudo, né, mano? A gente tem que ter a leitura de jogo, tem que saber no que seu jogador é bom, você tem que saber a hora de puxar a calça pra um determinado jogador, você tem que saber se o cara é locker, se o cara é entre, se o cara tá confiante, se o cara não tá. Então, tipo, meu, é um trampo muito foda pra ser IGL, mesmo assim, fazer o seu próprio jogo, né, velho? Por isso que eu te perguntei como eram suas stats, porque, tipo, queira ou não, você é um jogador de impacto, né? Sempre foi um jogador de impacto no seu time. E ser IGL, tipo, mano, aí tem que ser muito pica mesmo, velho, pra não conseguir. É que é uma coisa muito complexa, tá ligado? Tipo, eu explicando assim, a maioria do chat, tipo, que não joga em time, assim, é difícil entender essa parada, tá ligado? Mas, tipo, depende muito do time também, como, tipo, o estilo, por exemplo, eu, na época da Imortes, passava de um jeito, tá ligado? Porque todos os jogadores tinham um estilo parecido de jogar solto e tal. Se fosse pra outro time, talvez a gente tenha que passar de outro jeito, né? Porque os jogadores não eram daquele estilo que eu gostava de passar, saca? Sim. Então, eu vou ver se vai chancelar, né? Ó, olha a leiturinha, a leitura foi boa, mas errou, né? Errou. Não, acertou não. Não? Não? Tá queimando, tá queimando, queimou. Queimou, boa, God. Queimou no finalzinho. Ó, leiturinha, hein? 1x0 pra leitura, Bolotov perfeita, só que, tipo, na verdade, ela ficou, né, uma... Ai, tem que aumentar o som, né? Ela, por uma teta, não foi vaca, né? Se fosse 10 centim... 10, 10, 10 centimetrozinho... Não, 10 não, né? 2. 2? 2. 10 é bom, então. Toma, 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 toma. Olha... Ai. Que isso? Como assim, cara? Marmita tá no chão. Ali, alguém tomou um peteleco. O taco tá ali marotadinho na smoke. Não sabemos se vai dar bom ou se não vai. É 50, 50, pode ser que pegue, pode ser que tome. E no caso tomou, mas tudo bem, porque já tem 3 no chão. Esse round aí tá bom. Esse round tá bom, esse round tá bom. Esse round aí, se perder, é possível. Não tem como perder. Não, perde, não, perde. Não, não tem como perder. E aí, eu falei. O seu saco só tá perdendo, cara. Porra, Bolts. Que isso aí, Fita, não precisa. Tá, desculpa. Não sei, porque é 3x3. Esse round é importante, velho. Porque é meus caras de novo. Totalmente necessário. Tá, beleza. Não, desculpa. Então, o pessoal não entendeu. Eu não jogo pra ser segundo, eu fui terceiro. Ô, 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 ô. Foi terceiro e quarto. Ô, quinto. Dá na cara dele. Toma. E agora tá bom o round, hein. 3x1, é só não vacilar. Meia life. O Sonic... O Sonic é capaz de ganhar esse round, Bolts? Sonic é bala também, viu? É? Então fica olhando a bala que ele vai tomar na cara. Eita. Abre aí. Abre. Toma. Toma. Você viu? Bom, memelo. Muito bom. E ele conhece a Klaus? Deve conhecer. Você acha que tem um nível de memelo caos? O quanto ele é bom? Mas aí você tá falando de coisas que, né? Ó, o seu do mal. O seu do mal. É. Toma. E aí já tem a jogada do latinho, que não foi revelado ainda. O latinho vai dar strep em bala, hein, mano? Hum. Dá na cara dele lá. Toma. Toma, strep. Toma. Toma, Bolts. Toma, strep. Toma. Ai, Taquinho. Como não pegou esse tiro, velho? Nossa, ele nem viu que tem mais um ali ainda, né? Tem mais um no andame, ó. Eles não sabem, ó. O cara vai dar com ela. Toma. Eu acredito. Eu acredito, eu acredito. Toma. Toma no pé. Eu acredito. Eu acredito. Dois jogadores TK do meia life. Meia life nada. Dez vidas. Quarente segundos. Tem tempo. O que a gente tem de granada? Meu Deus, Lato. Boa, boa, boa. Cinco de vida. Será que ele sabe que tá tecado, mano? Meu Deus do céu, velho. Meu Deus do céu, Lato. Respira, respira. É seu Lato! É seu Lato! Vambora, rapaz! Vambora, porra do meio. A fúria? Beleza. E o ganhador de fúria bem enfrenta o adicente, é o salte, hein? Hum, o Taco não desconfiou. Aí meninou, garoteou, garoteou, né? E ó o JT. Ó o JT. JT? Hum, JT, JT. Nossa. F, né, mano? Hum, Lady Nah, mano. Furinha pra queimar, bolso. E tem bala na cara do do mal também. No caso, na cara do próprio do mal, né, mano? Porra, você tá na cara se executindo, meu caralho. Mas a gente não sabia, pô. Pusco, a gente nunca tinha andado de executiva, cara. Olha o jogo que você falou que tinha acabado, ó. Mas já acabou? Mano, mano, não é fique, velho. O Gal chegou na razinha. Eu fui andar de primeira vez de classe executiva e agora. Começo do ano, sabia? Começo do ano? Não, essa foi a única vez que eu andei de executiva, cara. Porque tava, como tava na pandemia, o avião tava vazio, né? Aí a gente perguntou o preço lá e tava, tipo, muito barato. Aqui é o OT, mano. Aqui é o OT, velho. Nossa. Aí no que ele chegava, eu ia pro outro lado, assim, ó. Aí ele, tá frio, né? E eu... E o cara ia pro outro lado, eu falei assim, mano, vou ser sequestrada na Suécia, velho. Tinha dois caras dentro da van comigo e eu falei assim, mano, aqui vendeu. Você adicionou os caras até no Face, velho. Não, mas calma, né? Porque os caras eram um brother, tipo assim. Parece vilão? Parece, mas não é. Como é que você pegou o Face dele? Porque naquela época era Face, cara. Mas só lá no Face aí. Calma, eu não vou continuar, velho. Vou continuar. Aí, ó. Beleza. Boots. O cara virou pra mim e falou assim, ó. O Jump R. Ah. Eu tenho que passar num lugar primeiro. Não, calma aí. Também que isso. Ué? O quê? Isso aí já é do X lá, né? Que isso, cara? Que isso? Esse inglês aí. Isso aí você aprendeu lá, ué. É. Não, né? Uma flashbangs. O primeiro ali, o Bartinho machuca, já pega. O taquinho tá ali preparado. No bombe tá maroto, não tá? O Sonic já leva o taco. Situação crítica, tá difícil. O Sonic já tá um tiro, meu Deus do céu. Não matou. C4 tá no chão, Bolt. C4 tá no chão. E agora será que vai dar? Ó o retake. Ó a gáezinha no pé. Meu Deus do céu, socorro. Tem duas AWP, Bolt. Existe um retake de duas AWP? É duro, viu? Mas eles são em 4x2, né? Toma. Beixa, morreu na esboca. Nossa, o outro já foi prejudicado. E aí, fala deles, fala deles. Da palarica? É. Mas aí você falou um bagulho a mais. Já tinha, né? Entendeu? Lembra? Não. Pô, que isso? Que isso, gente? Pelo amor de Deus. Memória é essa. É assim que fica, idoso? É muita Fifica, né, velho? É difícil pra mim, mano. Meu Deus. Caralho, Bartinho. Misericórdia. Já acalmou. Começou, agora termina. Agora os caras que... Ué, mas não era menos fanpock e mais narração? Ué, agora é nada. Ué. Agora vamos ganhar. Agora estamos narrando aqui. Nesse momento é o UC, Boltz. Olha aí. Mata um. E agora? Agora é um X3. Um X3 para o UC. Ele tá dando B. Ele tá dando B. Toma! Aqui eu falei, Boltz. Aqui eu falei. Ninguém acredita. O torcedor achou. Aqui é Lady Dalia. Como assim, gente? Não, gente. O que é isso? F Suzy, né? Vê a... A fomotação aí do que o pessoal quer. Deixa eu ver. Deixa eu aumentar o som, né? NA. Nossa, mano. 800 boto na fofoca, mano. 91% Ah, contigeiro. Obrigada, mano. Pô, Boltz. C4 plantada. 5x4. Nossa, vai vazar o taco. Hum... Beleza. Trade, trade, trade. Do mal. Quer saber de fofoca, Anazinha? Hã? Minha mãe trouxe chocolate aqui pra mim, mas é mó duro. E ontem eu perdi quatro dentes comendo pastel. Agora você me pergunta. Como que você tem quatro dentes, cara? Pois é, botei o provisório, só que eles são de plástico, né? E agora eu tô todo banguelo. Ah, gatinho. Todo banguelo. Deu tempo, Boltz? Fala comigo. Deu, né? Deu, deu. Pode pegar. Ai... É. Não sei, cara. Mulhera, mulhera. Ó, você sabe quem morreu. Você sabe quem morreu. É nosso. Morreu? É nosso. Você sabe quem se foi. Esse round é nosso, Boltz. Vai vim. Vai vim. Vai vim o 6x1. Isso. Ó o do mal. Pega ele do mal. Pega ele do mal. Nossa, e não do mal. O que aconteceu, o robô? Você come... Ó, você passava igual eu passava ou você era uma capitã sem ser liberal assim? Você passava tudo? Passava tudo, cara. Tudo. O robôzinho. Tática. Não, é tipo assim... Porque também tem isso, né? Ou você joga... Tem time que joga só tática, desde a base. Tem time que joga furro, solto. Desenrolo, né? Desenrolo. Tipo, ah, deu um pique ali, ganhou espaço, aí administrou, tipo, conseguiu abrir espaço, né? Tipo, pegar um... Como é que fala? Um buraco no mapa, tipo, aí você infiltrava. Tipo, depende, né? Dependia muito. Mas é que eu, normalmente, eu era... Eu era alpe, né, velho? Então, eu, normalmente, ia dando uns piques. Tentava pegar uma kill, tentava tirar uma vantagem primeiro, pra depois desenrolar, velho. Azaralhou, cara. Só que, mano, o cara ficou maluco, bolsa. Levantou e começou, velho, é, xingar o Rixi, pá, vou te matar, tá ligado? Nos papos meio pesados, assim. Aí eu já levantei e falei assim, mano, tu tá maluco? Bolsa, quando eu levantei, velho, o cara, mano, falou assim, é, você cala a boca, tá ligado? Ele falou pra mim, você cala a boca, né? Eu olhei assim e falei, eita! Caralho, né? Falei, caralho! E o cara era muito grande, tá ligado? E eu, você cala a boca! E eu, tipo, assim... Hum... O do Fer foi o melhor, velho. O do Fer foi impagável, bolsa. Eu mandei mensagem pro Fer, ô Fer. Aí ele, salve. Falei, viu? O que você acha de tal pessoa? Pô, aqui, velho, não. Aí, pô... Aí ele virou pra mim, ele virou pra mim. Aí você tá lá estranho. Meu Deus, o que aconteceu com ele? Vai ser quicado? Meu, não, Fer, deletou o que aconteceu? Ele tá bem? Aí eu falei assim, pô, ô Fer, tu não é Twitter? Não, cara, não é isso? É muita pipica, né, velho? Não dá, não. Ó, ó o vaca, o que faz? Já deu da linha um pouquinho. 91% do Tufo e fica. É. Nossa, Bartim. Perdoa ele, irmão. Bartim, ele não sabe o que faz, Bartim. Meu amigo. O Boltz, Leão Lobo. Vai ser minha profissão, ó, Léo Dias do CS. Léo Dias, toma. É, a gente, o Boltz, a gente podia lançar um quadro de Fifica, né? Só que o foda é que a gente ia ter que criar personagens, senão a gente ia ser processado, né? Isso que é o problema. Eu já tô em processo de criar um, sabe, um dia, né? Vai, Fel, mata ele, céu. Que boas, eu falei, cara. Esse round vem, esse round vem, confia, cara. Eles vão ter que voltar na A, sobe na A, pelo amor de Deus, quem que tá na A? Quem que tá na A? Quem que tá na A? Tá, bem posicionado, gostei, beleza. Deu pra ouvir, ouviram tudo. Ou se é safado, dá na cara de... Não tira a mira não, velho. Põe a mira lá, põe a mira lá. Vai, Felps. Três kills. Beleza. Ah, cara, ficou caro isso. Taco, 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 taco. Taca, eles, taco. É depois disso aí, não é? É, uuuh, baladela, mano. Meu amigo, oh, meu Deus, Freixo. Meu Deus, cara. Meu Deus, cara. Meu Deus do céu, cara. A velha tá manuca. Ai, cara, eu tô muito emocionada. Final winner, final fucking winner, Mons. A gente tem a final winner, cara. A gente tem a final winner, velho. Empurra, 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 empurra. Empurra pra ser doelo brasileiro, ou não? Lógico, mano. Tem que ser brasileiro, cara. Não, eu não tenho só, rapaz. Pelo amor de Deus, mata esse OC, cara. Eu só quero que mate esse cara. Esse cara é um desgraçado, velho. Ah! Beleza, taco, beleza. Tá jogando, hein, taco. Tá jogando, hein, taco. Tá jogando, hein, cara. Saiu nem muito em rosa, vós. Juntos lá, metade. Mil reais. Se eu querer ser desumilde, né? Toma, toma, toma. Mas acho que eu já abri um aqui. Uma... Sem ver isso aí, não ganhei nada, né? Ah, eu pus 400 reais e abri uma faca ontem. Pois é. A gente tá reclamando aí do Gabi. Não me esquece, né? Jamais, Gunkers. Jamais. Ah, o Gunkers, inclusive, foi o único cara, meu seguidor, que me mandou uma faca humilde, velho. Faca humilde. Então, mas, tipo, o Boltz, o Gal tinha me falado isso. Então, é porque eu sei que eu cheguei num nível. O que acontece? Eu paguei sua faca, né? Não. Só uma operação rapidita nessa operação que saiu. Vem cá, o que você perguntou? Você baixou o CSGO quando? Nossa, um ano e meio? Aí, tá vendo? 2020. Ué. Eu abro caixa desde 2014, né? Mas eu abro também, pô. Só tem a caixa no CSGO, é? É, pô. Eu abri... Sabe o que eu abri no 1.6? É. Uma faca. Você não tinha nada, não. Claro que tinha. Ué. É, eu vou pegar um infund lá e achar tua comida. Boa, boa. Trades, trades. Round importante, Phelps. Bartim. Tá na cara dele, Bartim. Isso, cara. Matou. É bonita essa faca dele, né, mano? 200 caixa? O mesmo. Toma. Calmou, calmou. Isso, do mal, do mal. Adulto mal, né? Adulto mal. Reposicionou. Hum, o Lato não podia ter perdido essa troca, hein, mano? Vantagem era a nossa, nem precisava desse avanço, ou precisava. Tome, então. Toma. Quer mais um? Tome, então. Deixa eu ver aqui no intercepto. Ah, é isso. 14... Não vale, não vale. Scan, Gamma Doppler. Blue das Blue. Compensa. Nossa, eu trocava lá. Tá elas por elas. Será? Tem que fazer a conta depois. Barriga só, cara? É, mas aí aqui tá faltando a proporção, né? É, então. Que coisa disso aí? É pra você dar apoio, né? Você não dá um apoio. Não é, Bulls. Porque, tipo assim, existe um mundo de mal. Que isso do mal? Fala dele. Toma. Toma. E agora não tem. Quando tem bala, não tem zika. Eu tô falando, cara. Que porra de zika o quê, mano? Caraca, velho. Mata eles do mal. Mata eles. Pelo amor de Deus, Lato. O que que tá acontecendo, cara? Ficou... Vai soltar. Vai soltar. Segurou. Soltou. Beleza. Beleza. Soltou. 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 Gente, vai fazer o quê, cara? Vai fazer o quê? Soltou. 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 Segurou. 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 Soltou. Segurou. Soltou, cara. Soltou, cara. Soltou. Aqui é GG. Aqui é GG, porra. Fala deles. Eu falei, mano. Aqui não existe... Robots não existe zika. Não existe realidade.